Música Acredito-se muito que talvez a célula tronco venha a resolver a disfunção erétil. Não existe nenhum outro remédio que esteja chegando ao mercado. Existem modelos de prótese nova, mas o principal, uma coisa muito promissora que talvez venha a resolver a disfunção erétil é a célula tronco. O corpo cavernoso é formado por músculo e ele regula essa entrada e saída do sangue. A ideia é melhorar essa parte dessa musculatura através da célula tronco para o paciente ter uma ereção melhor. Mas isso ainda é tudo experimental. A gente não sabe quanto tempo isso vai demorar para chegar ao mercado nem se vai ser realmente efetivo. Música 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 Música